De tão grande solidariedade é o momento que nós precisamos não levar esse momento como um hábito, muito menos como um costume. Mas sim, é o momento único que Deus tem para falar com o seu povo, para ensinar e para dar a resposta das nossas orações. Porém, também é um momento de muito combate. Porque cada vez que Deus fala com a nossa alma, cada minuto, cada dia que Deus ensina a igreja, nós nos aproximamos mais de Deus. E quando nós nos aproximamos mais de Deus, logo ficamos mais longe do alcance do nosso adversário. E o nosso adversário está feliz. Por isso é que na hora da palavra, Ele procura investir. E como é que Ele investe? Ele investe na nossa mente. Porque o nosso adversário sabe que o nosso corpo tem força para entrar coisas por nosso coração. Através daquilo que temos, Através daquilo que ouvimos, Ele entra e fica no nosso coração. Só que, Ele cria coisas para entrar, e parece que não são coisas ofensivas, não faz mal nenhum. Porém, é no momento que Deus vai falar comigo, conosco, com a igreja, que essas coisas começam a aparecer. Irmãos, e assim o combate espiritual tem sido muito grande para impedir que a pureza da palavra toma conta do nosso coração, que a pureza da palavra nos dá fortaleza diante da presença de Deus. Então, queridos irmãos, Deus dá uma resposta, e nós temos um quadro pintado de muitas coisas. E a gente começa a entrar na dúvidas da resposta que Deus dá. Glória ao nome Santo do Senhor. Orem, queridos irmãos! E a luta do Senhor continua a ser na palavra, irmãos. Irmãos! Irmãos! Temos aqui, na palavra, que por permissão de Deus, que por permissão de Deus, que Israel foi tomar até o Rei Tomado, capturado, E depois então dessa captura O rei falou que Tomassem algum jogo E não podiam ser qualquer jogo Tinha que ser da viagem real Tinha que ter a viagem de estar no palácio Irmão E a palavra espiritual Porque a partir do momento Que nós aceitamos o reino O reino, o senhor do senhor Nós tornamos Desta viagem, irmão E só temos A habilidade De não estar no palácio Significa a doutrina Porque o crente sem doutrina Não consegue estar no meio do crente Só provoca confusão Só provoca contenda O crente sem doutrina É só confusão Então, queridos irmãos Foi isso Foi isso A recomendação Irmão E foi então que pegaram A Daniel A Isaia A Isaia E levaram Irmão Irmãos Irmãos E por que que Daniel teve essa reação E os seus companheiros E os seus companheiros E os seus companheiros Qual foi a primeira reação de Daniel Nós não vai se contaminar Não vai se contaminar Foi essa primeira reação Irmãos E por que que Daniel teve essa reação Porque antes Daniel foi criado no Senhor foi criado na doutrina foi criado no ensinamento demanece que quando Daniel começou a crescer, ele tinha ele vivia daquilo que aprendeu irmão muito livro buscar a palavra e a resposta do Senhor é esta quando tiver que ensinar o teu filho a tua criancinha ensina na doutrina glória a Deus porque hoje é mais fácil nós pegarmos a nossa criança e dizer Deus sabe e deu uma criança Deus conhece e deu uma criança e o Senhor manda pregar para a igreja o dia de amanhã ninguém conhece porque nessa confusão nessa linha de ter salvo uma criança vai o adversário semeado vai o adversário plantado e nos pais distraído Deus sabe uma criança depois vem o sofrimento vem o joelho no chão glória a Deus por causa dessa conversa que Deus está irmãos se tiver que trazer a tua criança na reunião traga glória a Deus ensina a tua criança que na casa de Deus é para ficar na comunhão glória a Deus ensina a tua criança que na causa de Deus é para contribuir e ele vai crescendo vai crescendo com o Senhor vai crescendo aprendendo as coisas de Deus então as coisas de Deus vão ocupando e vão fechando as portas do adversário da vida da criança então eu não vou me contaminar Daniel disse que só fiz aquilo porque tinha ensino tinha conhecimento tinha doutrina irmãos enquanto nosso filho tem ensino conhecimento e doutrina Deus o pé com maior facilidade irmão Deus o pé porque chegou no home contaminado e as penais o chefe dos eunos começou a conversar com Daniel não olha só Pedro experimenta apenas nos dê nos dê nos dê apenas legumes e água nos dê apenas isso e depois verás irmãos que revelação que revelação tão bonita sabe o que que Daniel veio? Daniel conheceu o Senhor e Daniel foi até onde pude por parar porque o resto estava na mão de Deus o resto estava na mão de Deus 10 dias 10 dias 10 dias depois se nós tivermos diferente se nós tivermos pior está na tua mão irmãos mas quando não se entrega na mão de Deus não se afie não se conhece não se confie em Deus Deus nunca nos deixa atrás Deus nunca nos deixa atrás irmão quando chegou os 10 dias irmão havia diferença ele estava mais robusto ele estava mais forte ele estava melhor irmão é palavra espiritual alguém aqui vai estar bem vai estar melhor vai estar mais remoto vai estar com Deus na sua vida alguém que precisa de aprender viver da doutrina alguém precisa de ensinar irmão estavam melhores aí aquele aluno livrou Daniel do perigo tirou a comida do rei tirou o vinho do rei e levava comendo fruta obedecendo a palavra de Deus irmãos e diz e diz a palavra que depois chegou o tempo de estar na presença do rei aí apareceu a diferença daqueles que tem temor daqueles que guardaram o senhor e oraram o senhor a palavra não está exagerada diz que foram dez vezes mais sábios dez vezes irmãos sabe por quê porque onde tem vaso preparado o senhor coloca uma semente e o senhor prega para a igreja prepara o teu valo ah mas não tem o dom não sei não fica parado busca ajoelha clama o teu Deus irmão clama o teu Deus quem tem um dom quer ser revestido de uma armadura não esqueça da doutrina irmão não deixe o adversário que está porque a doutrina tem que ser modificada a doutrina tem que ser atualizada há muito tempo não a doutrina é aquela que salvou salva e vai continuar a salvar irmão então queridos irmãos a palavra que Deus tem mandado nessa tarde é essa ser fiel ao senhor ensina o teu filho na doutrina que quando o adversário se levantar Deus se por a frente do teu filho por a frente e vai para defender aqueles que sãs 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 e eu estes a vová amém o amém amém o amém o amém do